Bom, então aí chegou o ponto da gente falar que o pobre chegou à aposentadoria, foi dessa década para cá. E aí chegou a gente receber os benefícios que tem hoje. Mas como você pode receber os benefícios? Se você está também capacitado, as mães de família, os trabalhadores rurais, tem que estar com suas documentações em dias, seus índices das propriedades, cadastro de família, cadastro de bolsa de família, cadastro de saúde. Sua mãe é acreditada com suas crianças no balanço da Secretaria de Saúde, lá onde é o posto que você siga o cadastro, para que você não perde os seus benefícios. Então assim por diante. Aí eu quero chegar agora a um ponto, mostrando de onde a gente veio e onde é que nós vamos com a Secretaria de Agricultura hoje. Bom, nós chegamos a falar isso aí e não falamos agora a respeito do como a IBDA, lá atrás eu já disse, poderia ter capacitado mais o pessoal para que faça os plantios de tal forma. Hoje nós temos uma Secretaria de Agricultura que está lá mostrando, mas eles não mostram isso que eu vou fazer, como se plantar palma, se prestem atenção. Lá tem vários tipos que eles falam a respeito de plantação. Ah, o planta de tal forma, a forma melhor, que eu acredito, chama plantar. E você para plantar palma, ou fazer qualquer atividade, você tem que ter mão de obra. A primeira coisa que estão faltando nesse país hoje chama mão de obra. Que é isso, eu já plantei essa palma assim. Bom, para você ter uma ideia, ela aqui, plantada com esse formato, desse jeito, ela vai se circular de raiz em roda toda, para que o pé tenha suporte de não tombar. Já plantei ela com essa forma, ela deu 30 anos um pé. Aí ela vem nascer o broto, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E circula fechando o pé de palma, como se fosse um pé de gravatar. Como se fosse um pé de banana ou um pé de coqueiro. folha para todo lado. Isso é uma. Aqui tem a outra que você está vendo, voadinha aqui, ó. Com essa forma. Está pegando aqui, Fico? É. Então, a gente planta com essa forma. Aqui tem a outra que eles disseram, que são as estratégias de hoje. Tudo bem. As estratégias são boas, de plantar três folhas, de fazer a rua. Essa folha eu já tenho ela plantada aqui há, mais ou menos, há 15 anos eu já fiz isso. Plantado com esse formato. Que diz ele, segundo mostra também o pessoal da secretaria, que venha, os agrônicos que venham mostrar, mas que eles não mostram plantando, que eles não plantam. Aí que a forma seria melhor essa. E que planta também três metros ou quatro de largura. Mas que esse tabuleiro de palma, a hora que ela estiver pegada, ela pode cair. A gente planta diferente. Isso aqui são três formas que eu plantei. Agora vem para a forma daqui. Sobre a criação e que tenha o material orgânico da natureza. Que a gente plantar com o material orgânico, sem o adubro, que seja adubro de galinha ou de gado, de qualquer forma que seja, mas que planta com essa forma. Vem me acompanhando aqui, Fico. Essa palma aqui amanhã vai fazer um ano. Ela tem, pega aqui, ó. Ela tem aqui, ó. Quarenta centímetros de rua. E um pé quase agarrado no outro. Aí ela já vai nesse formato aqui, ó. Vai para você ver, ó. Eu tenho um metro e sessenta de altura. Ela já está ali, ó. Quatro folhas. Gente, não vê falar onde você planta um pé de palma que com um ano ela chega em quatro folhas ao mesmo tempo. Aí ela chegou aqui, ó. Por que ela fez isso? Porque deu cobertura no solo, plantou ela juntinha. Um pedacinho de palma desse, ela corresponde, vinte e cinco metros quadrados, corresponde para ela um hectare mal plantada. E um hectare é o quê? Cem mil metros cúbicos. Que são cem metros de cada lado. Para caber dez mil pé. E dez mil pé plantado dessa forma aqui, um hectare, você está entendendo? Ela vai pegar cem mil pé, porque eu planto dez mil pé em vinte e cinco metros quadrados. Com esse tipo aqui. E que ela não vai cair. E que ela vai produzir melhor. E vai também dar cobertura no solo. Para que o solo não leve a caloria, como aqui no Nordeste. É seco. E que dessa manutenção aí, ó. Você adublou outra. Aqui é piquete. Que a gente está falando aqui é um canteiro de palma. Mas aqui a gente cria galinha, cria peru e coisa e tal. Não precisa nem limpar. Quem limpa ela aqui são os próprios animais aí. Que circula aí por dentro. Vem até para cá para você ver. Por favor, tio. Ó. Isso aqui é vinte metros quadrados. Está pegando tudo, hein, filho? Vinte metros quadrados. Oi. Oi, não, meu amigo. Tudo bem, amigo? Calou. Ô, meu amigo. Você me aguarda, pelo menos, uns vinte minutos aí, por favor. Sabe o que acontece? Que eu estou fazendo aqui uma pequena filmagem aqui com um rapaz aqui, no negócio da BDA. Tu me aguarda. Oi, não. Pode falar. Bom, então, presta atenção para você ver, filho. É um pedacinho, é um canteiro de muda. Mas, olha ali, nós mostramos ali com quatro folhas, né? Olha aqui, já vai uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aqui com cinco folhas. Olha, já mais alta do que eu. Já com cinco folhas. Olha o pé ali, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco folhas. Amanhã, elas enterem um ano. Então, isso é uma estratégia que a gente tem de plantar e de fazer que, eu acho que os tecos da BDA, que tem aí, ou que seja da Secretaria da Agricultura, não é melhor ensinar, não. É melhor é plantar, fazer um canteiro. Nós estamos tendo agora 10 mil mudas de palma, para buscar aí no sul da Bahia, para vir fazer um canteiro lá no parque de exposição, tem um terreno lá da Prefeitura e tal, tal. Eu disse para eles que não seria a solução, porque há 20 anos atrás eu fiz um canteiro de palma ali, num terreno de uma horta comunitária que nós temos, e aí a gente fez duas hectares, plantou, executou, e depois do meio para o fim, os próprios donos deixaram até morrer no mato. Eu acho que o importante é você fazer, cada um fazer na sua casa, na sua propriedade, levar ela e executar lá, porque se você pensar em fazer coisa comunitária, com o povão, ainda mais hoje, que isso há 20 anos atrás já era assim, muito mais hoje, que a mão de obra acabou. O que mais está faltando é mão de obra. Então, eu vou chegar aqui, isso é a respeito do plantio da palma, que a gente está mostrando aqui. Eu queria lhe mostrar, é isso aí. Vamos embora para cá. Abaixa um pouco, desliga um pouco. Bom, então a gente está acabando de relatar ali a respeito de palma, e nem só a palma, é a agricultura nossa aqui do Simeado, do Nordeste. Nós aqui, pode ser explorado vários tipos de agricultura familiar, através de poços astesianos, verduras, frutas, de qualquer forma a gente tem aqui uma agricultura dentro desses eixos de serra no nosso município, como tem ali uma comunidade que nos manta aqui de Curral Velho, que é muito importante, que não é através de poços astesianos, as minas de água que tem pouquinhas coisas que tem e que produz bastante, e que não mantem as nossas feiras livres. Então, o resultado, a gente quer chegar a falar que a forma não é você falar que vai fazer, mostrar em papel, é mostrar feio. Eu queria mostrar aqui, ó, que está aqui, ó, pega aqui esses homens, que a gente confiou neles, votaram neles, está ali, ó, eu quero mostrar que aqui, nós estamos aqui dentro de um Curral, com uma vaquinha, com um bezerrinho, uma vaquinha preta com um bezerrinho, que é para que eles cabem com esse negócio do tal preconceito, discriminação, que o leite da vaca preta é branco e o sangue é vermelho, que dê também prioridade a quem votou neles ou que não votou, dê prioridade ao cidadão brasileiro, às mães de família, que está se sentindo agora, na nossa região, de quem nós mais confiou, com a Bolsa Família cortada. Na nossa região aqui, se cortar a Bolsa Família, vem a fome. E se isso nós não correr atrás, eu não, como na área que me enxergo hoje, que me executo hoje, não falo nada a respeito disso, porque também estou ingressado junto, apesar de ser vereador, entendeu? Eu, isso eu não me toco, nem me toco nessa área política, não. Eu me toco como um cidadão, como um trabalhador, como um sertanejo, que graças a Deus sou cheio de profissão. Aonde a gente chegar hoje, a gente faz qualquer coisa, mas existe uma grande parte da mulher do campo, da mulher sertaneja, que vive hoje dependente dos temas de governo. Então, se cortar, praticamente vai voltar uma crise de fome, que nós não espera. De já, eu peço a esses homens que a gente confiou. Aqui na cadeia, tem um chiqueiro com a vaca. Aqui também tem, ó. Que é queimante nossa região, é esse aqui que inventa seca, que chama cabrito, é o bode. Ó o bode, que isso aqui é coisa da nossa região, que acabou, está em distinção. Que tem que voltar isso aí, através dos programas de Banco do Nordeste. Eles ensinam a criar cabra, mas não ensinam como se faz. Que dentro de quatro hectares de área de terra, o agricultor, o pecuarista, com quatro hectares ele pode criar duzentas cabras. O que é que ele possa fazer? O que é que ele vai poder fazer? É executar da maneira certa. Ele tem que ensinar ele a plantar. Na área que ele tem pouca, pouca área de terra é quatro hectares, sim. Ele planta andu, eu tenho ali os pés de andu, que mostrei plantando, para poder mostrar que o andu é uma das coisas que possa ser criada a cabra. Você com quatro hectares de terra plantada em andu, você pode criar duzentas, trezentas cabras. Chama movimento rotativo. De sessenta e sessenta dias, você coloca eles em uma hectare. E pode furar um poço astesiano e dar amoiado pelo agotejamento, que ela mante verde direto, produzindo vagem, produzindo folha e a cabra comendo e produzindo bode, produzindo a manutenção, a cadeia alimentista da mãe de família. Muito obrigado.